A CIDADE NO BRASIL Acontece que deixamos a estrada faz tempo. É a última parte do caminho. É a estrada de terra. É mesmo longe. E chegar aqui não é tão fácil. Vem. Eu quero que veja. Eu vou te mostrar. Cuidado. Sabe aqui. Estas... São as terras da fazenda do forte. Nossa, dá pra ver que é um lugar lindo. Que paisagem impressionante. Fazenda do Forte Tem um telefone aqui, mas nem sempre funciona. Ainda mais quando chove. Fica muito difícil a comunicação. E se precisarem ligar, não tem telefone? Aí tem que ir até São Gabriel. Na cidade que eu te mostrei. Venha, Ana Paula. E aqui funciona celular, internet? Não. As montanhas que cercam a fazenda bloqueiam o sinal. Eles queriam colocar uma antena por satélite, mas o dono da fazenda recusou. Por quê? Ele acha que os trabalhadores não se concentrariam no trabalho se continuassem falando no celular ou mandando mensagens. Ele deve estar acostumado a ficar isolado. Com certeza. A vida toda dele foi aqui nessa fazenda. E como se chama o dono? Se chama Rogélio. Rogélio Monteiro. Não seja medroso, moleque. Precisa agir como um homem. A fazenda tem animais e alguém tem que tratá-los bem. Vamos lá. Muito medo. Muito medo. Não tenha medo, moleque. Não tenha medo. Faça o que eu estou dizendo. Ou vai levar umas cicotadas. Solta ele. Como pode fazer isso? É só uma criança. E afinal, quem é você? Meu nome é Ana Paula Carmona. E não vou permitir que assuste essa criança. Acho que não sabe com quem está falando, não é? Sou Rogélio Monteiro. O dono dessa fazenda. E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL